Eu quero fazer uma oração aqui, irmãos, eu quero pedir, inclusive, para vocês orarem também para um presbítero da Igreja Deus e Amor, lá do Rio de Janeiro, da cidade de Queimados. Presbítero Augusto, presbítero Augusto, 46 anos de Igreja Deus e Amor. Presbítero Augusto, 46 anos de Ministério, mas eu quero pedir a diretoria, eu quero pedir aos diretores da Fundação Reviver para socorrer aquele pobre coitado lá, que está em cima de uma cama, ele mandou para mim, né, um áudio, um vídeo, perdão, ele mandou um vídeo para mim, eu não posso deixar, meus irmãos, de comentar e pedir aos irmãos para ajudarem ele em oração, ajudem, meus irmãos, ajudem, ajudem ele. Ele mora lá na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro, né, presbítero Augusto, Deus abençoa este homem, grande homem de Deus, apesar de eu não pertencer mais ao mesmo ministério que ele pertence, né, mas já pertenci também lá, muitos irmãos sabem disto, e ele está precisando muito, irmãos, da ajuda. E eu queria pedir aí aos diretores da igreja, Deus é amor, por favor, ajudem, ajudem este homem, ajudem, vou mostrar só um pedacinho do vídeo, por favor, ajudem este homem, ajudem ele, diretores, é um presbítero, fiel, mandou este vídeo para mim, ó, está acamado, está em cima de uma cama, escuta aí, ó. Fui entupado, mais duas vezes, aí fiquei com a sequela, a sequela, fiquei sem andar, bloqueou o joelho, bloqueado, secou a massa muscular das pernas do corpo, e fiquei aqui, por cima da cama, o sofrimento, foi muito grande, né, aí um irmão tem me ajudado, eu tenho um agradecido, que o meu salário mesmo, pago uma bolsa, fica segunda, sexta-feira, até cinco horas da tarde, eu vou embora, bom, fico só até a noite, e eu tenho passado por uma dificuldade, eu fizendo apelo até para me ver, para reviver, mas não foi possível, não consegui me botar para reviver, e eu continuo aquele suplemento, se eu andar, não posso sentar, porque está bloqueado, o treino, vai vendo, irmãos, uma coisa, irmãos, se vocês da Fundação Reviver, ou do próprio Ministério do Pastor, não ajudar ele, do presbítero, 46 anos aí, fala, eu vou ajudar ele, nós vamos fazer uma pequena pedida, uma contribuição para ajudar esse homem, escuta aí, escuta irmão, irmãos de outras igrejas, estão ajudando ele, um ano e pouco já em cima de uma cama, e aí tem irmãos, olha, irmãos, a paz do Senhor a igreja, aqui está o servo do Senhor Presbítero Augusto, 46 anos de ministério, aqui a qual ele está pedindo ajuda, tá, os irmãos que podem ajudar ele, faz uma visita a ele, meus irmãos, ele é um servo de Deus, ele no momento está precisando da nossa ajuda, e a ajuda somos nós, está aqui o servo do Senhor, e eu tenho fé, que até final do ano ele vai voltar a andar, em nome do Senhor Jesus, então, meus irmãos, eu só tenho a agradecer a Jesus por tudo, tá bom, e fica a todos na paz, Senhor Jesus Cristo. Esse aí, irmãos, é a pessoa que filmou ele, meu Deus, quando mandaram isto aqui para mim hoje, irmãos, isto me moveu, irmãos, porque eu conheci esse homem, eu conheci, hoje ele tem 73 anos, um homem fiel, meus irmãos, ao ministério, um homem dedicado, né, mas pegou a Covid, né, e depois da Covid ele teve a sequela, né, ficou entubado, e perdeu os movimentos das pernas, agora, meu Deus, ninguém vai visitar esse homem, eips, irmãos do Rio, da Igreja Deus e Amor, por favor, da diretoria, ele é um homem de Deus, uma ovelha do ministério de vocês, não joga fora, não, cadê o amor de vocês, cadê o amor, tá só na placa, cadê o amor de vocês por esta vida, glória a Deus, que tanto lutou, trabalhou, batalhou, agora vocês simplesmente viram as costas, presbítero Augusto, eu vou aí te visitar, eu vou, apesar da Igreja Evangélica Vida em Cristo, ser uma igreja, né, com muitas dificuldades, mas nós vamos levantar aqui, em São Paulo, uma ajuda, eu vou pedir para os meus irmãos, no domingo, quem pode dar uma ajuda, quem pode, inclusive, que está me assistindo agora, mandar para a conta da Igreja Evangélica Vida em Cristo, seja uma oferta que for, irmãos, eu prometo pegar e levar, ajudar este homem de Deus, este homem precisa, irmãos, ele é homem de Deus, nunca, nunca, olha, eu trabalhei com este homem, lá na Igreja Deus e Amor, quando era de lá, eu não tenho nada, meus irmãos, que desabona este homem, um homem fiel, sabe o que é um homem fiel ao ministério, irmãos, um homem que muitas vezes passa até necessidade, mas não toca um real da Igreja, agora está lá, irmãos, precisando, está em cima de uma cama, vocês viram aí, irmãos, me mandaram isso aí hoje, isso cortou meu coração, ver que ninguém, eles já foram na sede do Rio, já mandaram para a diretoria São Paulo, já mandaram lá para a diretora da Fundação Reviver e ninguém tomou providência nenhuma, eu prometo uma coisa, nós vamos fazer um pedido, quem pode, irmãos, ajudar com 10, 20, 30 reais, não é muito, isso não vai te fazer falta, irmãos, manda um pix para a conta da Igreja que eu quero reverter isso aí para levar lá, eu quero ver se eu vou lá, irmãos, ele mora em Queimados, Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo, mas eu quero ir lá, já peguei o telefone dele, vou entrar em contato com ele, quero ir lá semana que vem, eu quero levar fraldas geriátricas, está precisando, eu quero levar mantimento, está precisando, glória a Deus, eu quero ver se a gente faz uma arrecadação, irmãos, para levar lá para esse homem, está precisando, homem de Deus, homem que já orou por tanta gente, glória a Deus, né, homem que já, meu Deus, deu a vida, a vida, a vida pela Igreja, 46 anos de ministério, agora abandonado, em cima de uma cama, não, meus irmãos, não, 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 glória a Deus, presbítero Augusto, eu quero pedir aos irmãos, vamos, irmãos, fazer aqui um, uma oração para ele agora, primeiramente uma oração, e depois, quem puder, irmãos, Mateus aí colocaram aí, está colocando o pix da Igreja aí, olha, o pix, quem puder, irmãos, manda aí, o que você, fala aí, você pode mandar alguma coisa, irmãos, você pode ajudar, o que você puder ajudar, escreve aí, olha, eu posso, eu vou ajudar, entre nessa campanha, vamos ajudar, esse homem de Deus, irmãos, que já fez tantas coisas pelo Senhor, que já trabalhou tanto para o Senhor, ele não é do meu ministério, não é da minha igreja, mas nós não estamos olhando placa, nós não estamos olhando, meus irmãos, placa, porque placa não vai levar ninguém para o céu, tem muitos aí que estão equivocados, olhando para a placa da igreja, olhando para a placa do ministério, tem muitos que defendem uma placa, brigam por uma placa, isso não vai levar ninguém para o céu, irmãos, eu me arrependo muito, já briguei por placa, hoje eu não brigo por placa, alguém de, poxa, o pastor mudou, graças a Deus, mudei mesmo, irmãos, graças a Deus, mudei mesmo, mudei, 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 aleluia, chega, não vou brigar por placa, eu vou brigar pelo evangelho de Cristo, por Jesus, por isso eu vou lutar, mas não por uma placa, então você pode contribuir, irmãos, para a gente, tem que ser o mais depressa possível, você pode dar 50, dá 50, você pode dar 100, dá 100, você pode, tem algum empresário aqui que talvez possa dar até, até 50, até 20, até 30, ajuda, você muitas vezes diz, pastor, eu estou apertado, mas vê a situação de quem, irmão, pregou o evangelho, hoje ele está com 73 anos de idade, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, quem pode ajudar esse homem, quem pode ajudar, vamos orar por ele, e quem puder ajudar, está aí o Pix da igreja, né, o Pix da igreja é o CNPJ, você manda para o Pix da igreja, a gente vai pegar esse dinheiro, meus irmãos, e vai reverter, talvez em mantimento, uma parte, né, é, comprar fraldas, que ele está usando fraldas geriátricas, olha o Pix aí, irmãos, olha, 33, 467, 372, 1000 ao contrário, traço 81, 33, 467, 372, mil ao contrário, 81, glória a Deus, 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 a irmã Cleus está dizendo, não adianta, irmã Cleus, eu não mando ninguém lá, tá, eu não mando ninguém, o vídeo está aí, irmãos, quem quiser mandar, fique à vontade, tá, agora nós precisamos ajudar esse homem, nós precisamos, uma pessoa escreveu aí, ajudem meus queridos irmãos, se vocês amam seu irmão, também estará amando a Deus, ajude, é verdade, irmãos, quem ama a Deus, quem ama o seu irmão, também ama a Deus, e quem fala que ama a Deus, e aborrece seu irmão, esse é mentiroso, então vamos orar, olhe pelo presbítero Augusto, glorioso Deus, eterno e soberano Pai, Deus, criador dos céus e da terra, estou aqui meu Pai, intercedendo pela vida do presbítero Augusto, meu Pai, meu Deus, quando eu recebi este vídeo, ele em cima de uma cama, quase vegetando meu Pai, meu Deus, isto me comoveu muito, porque eu trabalhei com ele, meu Pai, na tua obra, eu vi, meu Deus, o esforço desse homem, o zelo pela tua igreja, e agora, meu Pai, eu vejo ele abandonado, não, meu Deus, nós não podemos abandonar um soldado, nós não podemos abandonar, meu Deus, uma vida, nós temos que procurar, meu Pai, lutar por essas pessoas, meu Deus, ajudar essas pessoas, por isto, meu Pai, eu te peço, toca, meu Deus, no coração das pessoas, meu Deus, que precisam, ó Pai, e que possam, ó Pai, ajudar, ó Deus, quantos, neste momento, meu Pai, estão precisando também, ó Deus, venha abençoar cada vida, venha, meu Deus, suprir todas as necessidades, Senhor, eu creio que o Senhor não deixará fazer falta, uma pequena ajuda, que os irmãos vão dar, ó Deus, faz o teu filho receber saúde, Pai, semana que vem, eu vou lá, meu Deus, na cidade de Queimados, eu quero o Senhor passar na casa dele, e levar, meu Deus, a contribuição que o teu povo vai ajudar, eu quero, meu Deus, ir lá, ungir ele, e levar, também, ó Deus, mantimento, e levar, meu Deus, uma palavra de ânimo e de fé, e dar um abraço nele, Pai, nos abençoe, Senhor, abençoe todos, ó Deus, que vão ajudar o teu filho, neste momento, meu Pai, que ele tanto está precisando, Oh, meu Deus, outro dia, nós íamos, nas páginas, de Youtube, Facebook, todos pedindo oração, pelo pastor, da igreja, Deus é amor, que está com câncer, e agora, meu Deus, para um simples presbítero, Ninguém, ó Deus, move a palha, Senhor, tem misericórdia, o Senhor não faz acepção de pessoas, por isso, meu Deus, eu te peço, abençoa, meu Pai, independente, meu Deus, de posição social, independente, meu Deus, aleluia, do poder aquisitivo, abençoa, meu Pai, abençoa, Senhor, porque o dinheiro, meu Deus, não vai servir para nada, o dinheiro, meu Deus, não pode trazer cura, o dinheiro, meu Deus, quando a pessoa está com uma doença, em fase terminal, não adianta, os trilhões que eles têm, os bilhões, os milhões, não vai adiantar, meu Pai, por isto, Deus, por isto, Senhor, que nós possamos ajudar o nosso próximo, em o nome de Jesus, amém, põe Tua mão sobre a vida do presbítero Augusto, e que todos digam amém, glória a Deus, amém, irmãos, e aí, gente, vamos fazer essa caridade? Vamos, eu quero, irmãos, a gente sempre procurar ajudar as pessoas, vamos ajudar, irmãos, vamos ajudar, tudo vai passar, irmãos, tudo vai passar nesta vida, tudo vai passar nesta terra, gente, o amor é a única coisa que vai permanecer, é a única coisa, irmãos, tudo vai passar, vai dar de paz, riqueza passa, a vida passa, tudo, o amor é o único que vai permanecer, é isto que vai nos levar até Deus, irmãos, o amor, uns para com os outros, mais uma vez eu faço esse apelo, a alguns diretores que estiverem me ouvindo, por favor, ajudem, eu sou da Igreja Evangélica Vida em Cristo, mas eu vou ajudar ele, ele não é do meu ministério, não é da minha igreja, mas eu não estou olhando agora para a placa, mas ele pertence ao ministério de vocês, irmãos, irmãos aí do Rio, ajudem ele, irmãos de outras denominações estão ajudando ele, irmãos de outras igrejas estão ajudando ele, amém? Deus abençoe a irmã Maria Luísa, ela diz, conversar com minha filha para depositar onde o dinheiro para o Pix, não é muito, mas eu creio que o pouquinho vai ajudar, amém? Não importa o valor, tá, irmã Maria? Deus abençoe, o Pix está aí, irmãos, olha, eu prometo para vocês, irmãos, eu vou pegar o dinheiro que for arrecadado, tá, e vou levar para ajudar ele, irmãos, para que ele possa até o final do ano, se Deus quiser, andar novamente, está lá em cima de uma cama vegetando, mas se nós ajudar, ele vai andar, presbítero Augusto, nós te amamos, tá, meu querido, um abraço, ajudem ele, meus irmãos, eu sei que tem muita gente que tem condições e podem ajudar, ajudem, que Deus abençoe, tá, irmãos? Forte abraço para vocês, queridos, bênçãos grande vem por aí, tá bom? Aleluia!